Eu tenho uma reportagem que eu prometi pra vocês, quem vai ficar com um seguro de 66 milhões de reais? Essa reportagem chegou agora. Há quase um ano, uma família não consegue enterrar o corpo do empresário Matheus Gomes. Matheus morreu, de forma misteriosa. Esse é o Matheus, ele foi encontrado morto, dentro do próprio carro, carro blindado. Chegou a ficar internado no hospital, mas não resistiu. Depois de exames periciais, a polícia descartou o suicídio. O empresário não tinha pólvora nas mãos, quando efetua o disparo fica, o resíduo, né? O caso passou a ser investigado como homicídio. Mas a arma não tinha nenhuma impressão digital, nenhuma testemunha. A última vez que Matheus foi visto, ele estava saindo de casa horas antes de ser encontrado morto. Acontece que o empresário tinha uma herança milionária, um seguro de vida de 66 milhões de reais. Mas com a morte suspeita de Matheus, a seguradora falou, opa, como é que eu vou liberar o dinheiro para a herdeira? Sabe quem é a herdeira? A ex-esposa de Matheus. A seguradora exigiu que o corpo fosse exumado para novos exames. E a família exumou o corpo do empresário. Mas a seguradora segue alegando que as condições da morte são suspeitas para que a quantia milionária seja liberada. Agora, os restos mortais do empresário estão há 10 meses no IML, o Instituto Médico Legal, esperando as exigências da seguradora. Agora, preparamos uma reportagem. Quem vai ficar com o seguro de 66 milhões de reais? Alemão, fecha lá. Telão do Gotinão, balança. Aqui funciona o Instituto Médico Legal, onde há 10 meses o corpo do empresário José Matheus Gomes aguarda para passar por exames de perícia. Essa análise é só mais uma das realizadas no corpo do empresário assassinado há dois anos. O resultado da perícia, que deve sair em dois meses, pode colocar um ponto final numa verdadeira queda de braço, que tem como prêmio 66 milhões de reais. A abertura do lacre para a gente, inclusive, é um alívio porque só confirma todas as nossas alegações até o momento. De que o José Matheus, de fato, faleceu e o corpo que remanesce ali é, de fato, dele. A vida de luxo era fruto das operações no mercado financeiro e dos lucros em grandes empresas. Ele era uma pessoa que eles entenderam como honesta e colocaram ele lá. Agora, por que isso tudo mudou? No momento que você tem que pagar um valor, isso muda? Mesmo com toda essa fortuna e boa saúde, Matheus se preocupava muito com o futuro e, por isso, pagava de 60 a 80 mil reais por mês em seguros de vida. Mas desde a morte do empresário em 2021, o que deveria garantir a tranquilidade financeira da ex-mulher e do único filho, se tornou uma dor de cabeça. Isso porque a seguradora se recusa a pagar a indenização, alegando que a morte do empresário pode ser uma fraude. A seguradora passa a fazer todos os questionamentos no exato momento em que a gente faz a solicitação e entrega de todos os documentos para o pagamento da pólice. Uma das primeiras alegações que a seguradora faz no início do processo é que não se tratava de um homicídio e sim de um suicídio. Matheus foi encontrado desacordado dentro do próprio carro blindado perto de casa. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Na cena do crime, alguns detalhes chamaram a atenção dos peritos. O revólver usado foi encontrado no vão entre os bancos, sem impressões digitais. A carteira com dinheiro e cartões de banco estava intacta e o aparelho celular no chão. Apenas uma mochila foi levada. Em meio à dor da perda, a família se vê no meio de uma disputa judicial. A seguradora contestou os exames apresentados na época da morte, o que levou à exumação do corpo do empresário e à transferência para o IML, onde se encontra há quase um ano. A seguradora também questiona a origem do dinheiro do empresário e até a investigação da polícia. Nesta gravação de uma audiência, os advogados da seguradora se queixam até mesmo da rapidez com a qual a perícia do IML foi feita. De acordo com a família, a seguradora questiona se o corpo que foi enterrado é mesmo do empresário, alegando que Matheus poderia estar vivo. Não obstante, ela diga que existe a possibilidade do José Matheus Siqueira estar morto e de que existe a possibilidade do José Matheus Siqueira estar enterrado no local onde foi enterrado. Os novos exames devem ser feitos esta semana. A seguradora contratou uma perita particular, Rosely Soglio, que já atuou em casos de grande repercussão, como Isabela Nardone e Elize Mattsunaga. Para o advogado da família do empresário, essa nova perícia só vai reforçar o que eles defendem desde o início do processo. Então ela põe em cheque o sistema de saúde, depois ela põe em dúvida a polícia judiciária, a polícia civil, depois ela põe em dúvida a idoneidade do Instituto Médico Legal, do Instituto de Criminalística e inclusive do juízo. Então causa, sim, um estranhamento enorme para não se dizer uma grande indignação pela estratégia adotada pela seguradora. Uma família em luto e uma investigação policial. E no meio de tudo isso, uma disputa por 66 milhões de reais. A ex-mulher de Matheus é a única beneficiária da herança. Eu sabia que o Matheus tinha seguro de vida, mas eu nunca soube de valor do que se tratava. Essa verdadeira queda de braço foi motivada por uma das seguradoras, justamente aquela que deveria pagar a indenização de maior valor, 66 milhões de reais. Como o caso repercutiu bastante, outras duas seguradoras se recusaram também a fazer o pagamento e decidiram aguardar a decisão da justiça. Mas tudo depende agora do laudo dessa nova perícia que deve ser feita nos próximos dias e que pode colocar um ponto final nessa disputa que envolve cifras milionárias. O caso segue em segredo de justiça. Nós tentamos contato com a seguradora, mas até o final dessa reportagem não tivemos retorno. A seguradora tem a decência de, de fato, pagar o prêmio a qual a beneficiária tem direito, assumir a responsabilidade contratual com a qual ela teve com o segurado e com a qual o segurado teve com ela ao longo desses anos todos. Bom, nós vamos acompanhar esse caso de perto, nós vamos acompanhar esse caso de perto. Tem 66 milhões de reais aí em jogo.